Vamos falar de economia agora? O dia das crianças está chegando e com ele a oportunidade de contratações temporárias. É a chance para quem busca uma vaga no mercado. Quem conta pra gente é o repórter Everton Ramos, já está na nossa tela, está bem localizado numa loja de brinquedos. Everton, conta pra mim. Fiquei sabendo hoje cedo que tinha vaga aí. Nesse meio tempo as vagas já foram preenchidas. Qual que é a expectativa esse ano do setor? É isso mesmo, viu, Bárbara? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Tô me sentindo uma criança, viu? Quero antes falar que eu tô me sentindo uma criança no meio de tanto brinquedo. Por aqui, cinco vagas temporárias foram abertas, três já haviam sido preenchidas antes e outras duas estavam pra ser preenchidas e já começam a trabalhar a partir de amanhã, Bárbara. Conversei mais cedo com o gerente, ele disse pra mim que essas pessoas contratadas devem cuidar do embrulho dos presentes, né? Muito peculiar nessa época de dia das crianças. Pra gente ter uma ideia do tamanho desse aumento, o número de contratados fixos nessa loja aqui, que fica na região central de Campinas, são sete funcionários. Com cinco contratações temporárias, o número de funcionários por aqui quase dobra, então, nessa época de dia das crianças. Além de auxiliar com o embrulho do papel, né? De presentes, eles também devem auxiliar com a demanda nesse dia das crianças, porque a loja pretende estender os dias e os horários de funcionamento por aqui. Inclusive, segundo dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas, só na região metropolitana de Campinas, são esperados 2.550 contratações temporárias. Um aumento de 9% em relação ao ano passado. É um aumento bem expressivo. E dessas vagas, mais da metade são só aqui da cidade de Campinas. Também conversei com o gerente, só pro pessoal ter uma ideia, por aqui não tem mais oportunidade. Mas as vagas que estavam abertas aqui foram divulgadas através das redes sociais. Então, isso mostra pro pessoal de casa como tá cada vez mais acessível ter acesso a essas oportunidades de emprego. São oportunidades que surgem temporárias pra pessoa que tá em casa, sem trabalho, ganhar um dinheiro aproximando assim do fim do ano, né? Mas também tem um detalhe, alguns dos funcionários que trabalham fixos aqui na loja hoje começaram em contratos de trabalho temporários no passado. Então, além de ser uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, também é a oportunidade de abrir uma porta de trabalho pro futuro. Volto com você. Com certeza. E a gente lembra, né, que nessas horas é importante ter um currículo em mãos, um currículo atualizado. Mesmo que você esteja começando, seja a sua primeira experiência profissional, é importante que você coloque ali seus objetivos. Isso tudo faz diferença na hora da contratação. E boa sorte, Everton. Obrigada, viu? Bom trabalho pra você. Aproveita, escolhe algumas coisas aí pros sobrinhos, pros afiliados. Um beijo.